Bom dia. Fala, amor. Dá um sorriso de bom dia. Dá um sorriso de bom dia. Bem gostoso. Dá um sorriso de bom dia, meu amor. Dá um sorriso gostoso. Bem grande, meu Deus. Fala, amor da mamãe. Hum? É? Que delícia, mamãe. Eu também amo você, viu? É? A mamãe também ama você. É? Ama muito. É? Você é o príncipe da mamãe. É? O que é que tu tá fazendo, hein? Tá assistindo a novela. O Faustão. Sei não, viu? Tá vendo aí o Homem de Ferro assistindo o Faustão? Ainda tá de só luz. É? Homem de Ferro. Esse é a bençazinha, ó. Depois que tomou o leite, já rotou três vezes. E, ó. Tô com mais de meia hora já. Botei ele agora aqui. Porque eu tô com a dona coluna já. E aí? Cadê o meu Deus do céu? Olha aí, mamãe. Eu queria brincar, minha mamãe. Olha só. Dez horas da noite eu tô aqui brincando. Viu? 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 Meu Deus. Sim. É? O avô tá brincando, ué? É? Viu? Viu, vovó? Eu tô brincando, viu? Eu tô brincando. É? Meu amor, tá brincando, vovó. Eu tô 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 brincando, vovó. Obrigado.